Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre faz silêncio E quando chorar de saudades e quando morrer de ciúmes e quando sua sensibilidade identifica Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de mentais, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de mentais, é rosa e beija-flor